Eu não quis ir embora pra casa Sonho das piranhas e o terror desses caras Nós temos o OG Bebio Uau Você tem o Minutari O Medley O Box O Box O Box A again For today Por today Nós conhecemos o Box É É a primeira vez? Eu acho que sim 4 É a 4ª Eu não sei Mas vamos Honestamente eu não sei o que esperar Eu não sei o que esperar Eu não sei o que esperar Me neither Então vamos Mas agora Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você não gostou do vídeo deixe um comentário De qualquer música Ou qualquer coisa que você quer que nós reagiremos Você já sabe o que fazer Deixe isso nos comentários E definitivamente vamos ver Vamos Se é um fato eu sei Multimilionário fruto de tanto trabalho Eu fiz o que tu pensava agora Tudo tá em prática Meu segurança a porta é sempre uma automática Não é necessário o risco se tu não tem prática Eu assumi o risco agora eu só vou ativar Fiz a conexão com o mato do lado da Florida Meu mano fecha comigo e nós faz essa Ligações não param no meu celular Eu trouxe a bolsa da Europa depois de cumprir a meta Passa bola pra quem sabe jogar Nego sou assida Ela gosta da putaria completa Minha mira sempre certa nesse alvo Minha conta vive com fome Nunca vai fazer dieta Ela faz tudo só pra visitar Ela consegue é desse jeito que nós continua festa Tijolão de nota nem se mede Preciso comédia meu dedo mede Do meus negócios ninguém se mede Quem não conhece tá sem internet É que ela reagiu minha foto com emoji do diabinho Eu pensei ai meu Deus achou que ela quer dar pra mim Essa bandida senta forte depois joga dilatinho Quando bebe está no bar ela faz um coraçãozinho Ela reagiu minha foto com emoji do capete Doida pra cima é fiel doida pra cima novinha Tá marcador nessa sua calcinha fininha Gosta disso assocadão na hora guarda putaria Glock com pente de trinta falo disso não Só vou falar dessa bandida que é lá tô bundão grandão Nós é o trem alemão trilho cria de morrão Nós é artista né bandida só fumar beleão Esse cara parece um saizouca Eu pensei que era 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 saizouca Só como low key Esse cara é low key Ela olha o brilho do pingente Todas suas amigas falam ele não vale nada Chama suas amigas aquelas que são mais safada Bebel tá marrento só quer as verificada Coração de mãe homem da vinte namorada Conheceu os faixa não quis ir embora pra casa Sonho das piranha e o terror desses cara E o terror desses cara Eu não posso me preocupar com nenhum desses mano Eu tive que montar um plano pra dutir com a grana Um passo pra sair da lama eu sou abençoado Eu sou desejo das piranha e terror de mandado Pau otário é pouco papo nem parar do lado Lembro de os tempos passados eu tava derramado A ajuda que não me deram me tornou um astro E pra todos que tentaram foi caixão fechado Nós só cancela CPF correndo de laço Eu tiro todo esse estresse com o balão no caldo Acabei com as bala do peito inimigo do estado Acabei com as bala do peito inimigo do estado Hoje ela me vê de Nike e já me viu descalço Hoje eu sou o comentário aonde eu passo Ah 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 menor top sou o menor vida louca Nós te mata bala voa sou famoso e vim da boca Eu não sou modinha igual esse moleque trouxa Eu vou acabar com isso quando eu chegar nessa porra Tudo que eu visto é de grife dentro do meu guarda roupa Eu tenho várias novinhas troco igual troco de roupa Eu tava com uma gatinha uma ruivinha ruiva loura Eu sou tipo NBA mas não quero que se for Põe primeiro real trap no google vai ter meu nome Esse menor é otário ele parece meu clone Mano eu chego e te mato quando chega você some Eu sou da tropa do T bem mais foda que seu bonde Ah menorzinho nessa porra eu sou bandido E quando chegar tu sabe vai ter um fuzil comigo Você sabe nessa porra menor eu tava sumido Mesmo assim tenho mais hype do que você seu fundido Ah 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 me odeio não ligo tenho milhares de fãs Eu amo ele e ta tranquilo esse beat é do nobro O de bebel ta comigo tu fica no tiktok eu ando com assassino Block com pet de 30 eu falo disse então Porque quem fala dessa porra é só quem já meteu a mão Block com pet de 30 eu falo disse então Porque quem fala dessa porra é só quem já meteu a mão Prova do T do martelinho O de bebel para o martelo é cair Manda aquela É que ela reagiu minha foto com o emoji do diap Eu pensei ai meu Deus eu acho que ela quer dar pra mim Essa bandida ela senta foda depois ela joga de latim Quando eu me avistar no baile ela faz o coraçãozinho Ela reagiu minha foto com o emoji do capetinho Vendo a pancinha fio, vendo a pancinha fio, vendo a pancinha fio Vendo a pancinha fio, 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 vendo a panc Sim, mas a música foi muito legal. Sim, foi muito legal. Bumpli saw em quartos. Sim. Oh, você... Sim. Sim. Você não está nem pensando. Sim. 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 Não sei. Sim. Também sim. 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 Listo. Sim. Sim. Muito bem. Como vocês estão? Sim. Eu mereci. Sim. O que você vai fazer? Man... Você vai ser holding o grato ou algo? Man... Ok, você vai fazer algo... Não, não, não... Eu não vou fazer audições, mano Eu não vou fazer audições Você tem, você tem É por isso que eles vão me convidar, eu vou lá e eu vou mostrar o que é Tudo bem Tudo bem Stopando o crime, mano Stopando o crime Eu tenho um grande YouTube para o meu DNA Mas isso tem o que você está fazendo agora Tem um nome especial Você sabe o nome? Eu não, é rato Bulght Bulght Stop the Crab Você é engraçado, mano É uma boa música Sim, foi muito bom Sim, foi muito bom Sim, é isso, é isso É isso para hoje Eu espero que vocês tenham gostado da reação Essa coisa é bambi É bambi É bambi Dove, fire E se vocês tem alguma recomendação Deixem-se no comentário E nós definitivamente vamos ver Tans de ver E aí Exit-se answers Da camada É bambi É bambi indo